Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa lições da bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro estamos estudando o tema vida, morte e eternidade. O assunto da semana é enganos do tempo do fim. Vamos iniciar com o verso para memorizar durante a semana que está em 2 Coríntios 11, 14 e 15 e diz E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Que vivemos os últimos dias da história, eu não tenho dúvidas. Nosso mundo contemporâneo se tornou um caldeirão do sobrenatural e do místico, incrementado por Hollywood, que não tem problemas em fazer filmes com temas religiosos e místicos em uma miscelânea de erro e engano. A velha mentira pronunciada por Satanás através da serpente, é certo que vocês não morrerão. Conforme Gênesis 3, 4, inspirou alguns dos livros mais lidos e dos filmes mais assistidos das últimas décadas, bem como muitos videogames populares. Inegavelmente, somos expostos ao terreno encantado de Satanás e somos tentados por ele, que pode aparecer em inúmeras formas e até, em alguns casos, vir escondido no verniz da ciência. Um dos fenômenos mais enganosos tem sido o que é chamado de experiências de quase-morte, chamadas EQMs, em que aqueles que morreram, entre aspas, voltaram à vida com histórias de uma experiência pós-morte. Muitos consideram esses eventos a prova de uma alma imortal. Nesta semana, estudaremos sobre alguns enganos do fim dos tempos, como o misticismo, experiências de quase-morte, reencarnação, necromancia, culto aos ancestrais e outros. São assuntos perigosos aos quais devemos estar atentos, mas sem nos expormos às suas influências. Eu mencionei há poucos dias um pensamento que desejo repetir aqui para você, porque creio que se encaixa perfeitamente aqui. Está no livro O Desejado de Todas as Nações, a página 636, e diz A crise aproxima-se furtiva e gradualmente de nós. Satanás vê que seu tempo é curto, tem posto em operação todas as suas forças, a fim de os homens serem enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados, até que o dia de graça se haja afindado e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. O inimigo está se esforçando ao máximo para enganar, seduzir, ocupar e enlaçar, porque ele também sabe que estamos no fim. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.